E aqui no Brasil, o presidente da República em exercício, Michel Temer, participou da cerimônia de troca da Guarda Presidencial no Palácio do Planalto. A troca da Guarda acontece de seis em seis meses. Hoje, o Batalhão da Guarda Presidencial foi substituído pelo Regimento de Cavalaria de Guardas, os chamados Dragões da Independência. Os dois batalhões se revezam para garantir a proteção do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada e também da residência oficial na Granja do Torto.